E ontem, nessa quinta-feira, o 45º Batalhão de Polícia Militar, lá no 45, a aluna, a estudante aqui de Paracatu, a Angeline Vasconcelos Silva. A Angeline, ela é aluna da Escola Estadual Sérgio Lhoa. E ela recebeu uma premiação muito especial. Sabe por quê? Porque ela se destacou no ProERD. Veja só como é que foi essa premiação. Nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, na sede do 45º Batalhão de Polícia, aconteceu um café da manhã, onde a aluna Angelina Vasconcelos, da Escola Estadual Sérgio Lhoa, recebeu uma lembrança pela participação no Programa Educacional de Resistência às Drogas, no ano de 2020, o ProERD, que devido à pandemia, atuou em 2020 de forma online. O ProERD é um programa de resistência às drogas e à violência, que é trabalhado pela Polícia Militar há muitos anos na cidade de Paracatu. Há mais de 16 anos, realizado pelo Sargento Henrique, muito conhecido na cidade. E a gente teve a oportunidade de realizar ele numa modalidade diferente esse ano. Foi a modalidade online, o ProERD virtual, o ProERD em casa, devido às circunstâncias atuais, por conta da pandemia. Foram dois meses e meio, trabalhando em grupos de WhatsApp, grupos de aplicativo, onde nós pudemos passar matérias, passar conteúdo, links, vídeos e tirar dúvidas dos alunos. E ao final, no dia 17 de dezembro, realizamos uma live, foi realizada lá em Belo Horizonte, uma live, com a participação dos alunos que foram formados durante o ano de 2020. A Angelina participou de toda a live e prestou atenção nos detalhes da live, nas promoções que foram feitas, nos sorteios, e foi agraciada. Por isso, pudemos recebê-la aqui no Batalhão hoje para dar a ela uma lembrancinha, um presente pela participação na live. Foi de grande importância, a gente vem aí ressaltar a importância, a 16ª região da Polícia Militar, região de Unaí, a qual nós pertencemos. Foi a primeira colocada em participação no ProERD, pela quantidade de alunos, né? Então, a gente teve uma participação massiva de todo o corpo escolar e a gente veio agradecer às diretoras das escolas, muito obrigado. Agradecer a cada professora pela participação, agradecemos aos alunos que não pouparam esforços para estarem presentes nas aulas online. A gente sabe que foi um ano difícil, um ano atípico, um ano com muitas dificuldades, mas nós, mesmo assim, podemos participar, fazendo o nosso melhor, lutando a cada dia para conquistar esse espaço e superar as dificuldades. Durante o café da manhã, houve a participação online da coordenadora do ProERD, no Estado, a Major Danúbia, e também da professora Rosana, professora de Angeline, na Escola Sérgio Lioa. O mascote do programa, o leão chamado Daring, fez a entrega da lembrança aluna, congratulada pela participação na live de formação do ProERD, realizado no dia 17 de dezembro de 2020, onde ela cumpriu alguns requisitos solicitados na live para premiação. Olá, meu nome é Angeline e eu sou aluna do ProERD. Eu amei participar da live e também ser aluna. É isso aí, parabéns Angeline aí pela bela atuação aí no ProERD. Parabéns também a todos os alunos que participam do ProERD aqui em Paracatô, esse programa que é muito importante.